E em 5º lugar, o Diogo Alves Antunes, do Colégio Bartolomeu Dias. Mas atenção, ainda há outro Diogo Emanuel Sampaio Nascimento, a Escola Básica e Secundária de Mursa. E para acabar com isto, os Diogos, em 3º lugar, Constança de Castro Silva Alquerque, da Escola Cundária de Pedro Mursa. Em 2º lugar, a Maria Soares Marques Figueiredo Portelas, com o cenário de Carlos Amarano, que não se encontra entre nós hoje. Ela já quase esteve no ano passado, achou que este ano ia ser seco, não, estou a brincar. Ela está num campeonato nacional de orientação e, como foi o fim de semana, não pôde estar presente e não enviou representante. Em 1º lugar, António Francisco da Costa Teixeira, da Escola Básica e Secundária de Pedro Mursa. Agradeço ao Dr. Rui. Agora, vamos à parte essencial, os professores. E para entre os professores, chamo ao palco o Sr. Dr. Helder Paz, Diretor do Serviço de Envolvimento Curricular da Direção-Geral do Ensino. E peço que depois não... Elisabete Barreiro, do Agrupamento de Escolas de Alcanena. Maria Fátima Santos Soares, do Agrupamento de Escolas de Pombal. Rui. Professora Ana Maria de Carvalho Simões, da Escola Básica e Secundária de Mursa. Agradeço ao Dr. Helder Paz, Diretor do Agrupamento de Escolas de Alcanena. Professora Isabel Maria Oliveira Rodrigues Mendes, da Escola de Secundária, Carlos Amarante. Os professores principais para que nós fazemos Olimpíadas para os estudantes, para lhes proporcionar oportunidades únicas e para os professores, para tentar, por um lado, tentar facilitar um bocadinho o vosso trabalho, mas acima de tudo, para mostrar a toda a gente aquilo que vocês fazem e o grande mérito que vocês têm. Muito obrigado. Peço ainda à Vereadora do Pelouro de Educação da Câmara Municipal de Lisboa, a Dra. Catarina Albregaria, também para subir já ao palco. E ao Presidente da Câmara Municipal de Mursa, a Dra. José Maria Garcia da Costa. E então, o quarto classificado, Diogo Emanuel Sampaio Nascimento, da Escola Básica e Secundária de Mursa. Obrigado. 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 de Carlos Silva Alqueca, Escola Semidária de Pedro Nunes. Em segundo lugar, a Maria Soares Márcio de Portelas, Escola Semidária de Causa Marano. Peço à professora para subir ao palco a representação da Maria. E em primeiro lugar, o António Francisco da Costa Teixeira. Pode subir também ao professor ou professora. Peço aos professores que não saiam do palco, porque o Novo Banco tem uma prenda para os professores também. Eles têm que aguentar as noitadas com alguma coisa. Toda a gente. Professor do Pedro Nunes. Professor do Pedro Nunes, por favor. Todos nós sabemos a importância que é haver café na sala de professores. Portanto, por lá, queremos agradecer ao Novo Banco que fez esta oferta aos professores, com a Varma Macra de Café, e que ofereceu também, juntamente com a Ordem dos Biólogos, um tablet a todos estes quatro vencedores. E também um livro, que é o Campbell, que nos 80 países concorrem às Olimpíadas Internacionais de Biologia, este é um livro que toda a gente estuda. Até hoje, nós tínhamos uma tradição, que era de os mesmos oito livros rodavam pelos vários estudantes, eles estudavam por eles, devolviam-nos, e no ano seguinte esses livros iam para a geração seguinte. Nós iniciámos uma tradição, que alguns destes homens que estão aqui fizeram isso, que era que eles tinham que escrever algumas mensagens de incentivo, de apoio, de aconselhamento à geração seguinte. Eles ainda vão poder ler essas mensagens. Mas graças ao Novo Banco, desta vez, e pela primeira vez nas todas as Olimpíadas, eles têm um livro com o qual podem ficar. Este é deles. E podem ver aqui a Biologia para sempre. Agradeço aos professores, aos quatro alunos e aos respectivos representantes da Câmara Municipal. O prazer que é e o orgulho que é representar Portugal nestas competições. Agradeço aos professores, aos quatro alunos e aos quatro alunos e aos quatro alunos. E peço aos antigos olímpicos, por favor, que cheguem ao palco. Vocês agora fazem parte desta família, da família olímpica. Isto é como os Presidentes da República. Uma vez olímpicos, toda a vida olímpicos. E aproveitem um pouco. Estas Olimpíadas são também isso. É também a oportunidade de Portugal representar ao mais alto nível das competições internacionais o nosso país. E vocês têm esse orgulho e essa responsabilidade. Este ano, nós vamos organizar as Olimpíadas Ibero-Americanas. O que, por um lado, nos dá uma imensa honra de poder receber todos os países ibero-americanos que vêm a Portugal. Estes jovens são alguns dos muitos jovens brilhantes que passaram por todo este processo. Já tive a oportunidade de dizer aos 50 que estiveram em Vila Real que todos eles eram vencedores. Porque, de facto, partir de um universo de nove mil e tal da categoria sénior e chegar aos oito primeiros não é fácil. Requer muito trabalho. Todos os pais que estão aqui sabem o que têm em casa. Portanto, não preciso de vos dar os parabéns. E de vos dizer que podem ter um enorme orgulho nos vossos filhos. Porque vocês sabem, há muito tempo que têm esse orgulho. Dois de vocês, não a todos, dois de vocês que venham aqui e digam qualquer coisa aos vossos colegas que vão agora dar-lhe alguns conselhos e dizer o que é que foi para vocês participar nas Olimpíadas e o que é que eles podem estar à espera. Quem quiser, dois à escolha. Então, boa tarde a todos. Primeiro, peço desculpa por ter chegado atrasado e por ter me interrompido. Bem, eu não tenho nada preparado, mas as coisas que eu vou dizer estão tão marcadas em mim que acho que nem é preciso muita preparação para dizer isto. De facto, como eu digo a toda a gente, as Olimpíadas da Biologia foi para mim, foi um marco na minha vida tão importante que quase que foi, quando eu olho para trás, é um capítulo ali que não sai e que nunca irá sair da minha vida. Obrigada. Boa tarde a todos. A primeira coisa que eu tenho a dizer a estes oito alunos é, vocês mal sabem o que vos espera, porque eu até estou a tremer, porque estou super, oh meu Deus. Isto já foi há três anos e só para vocês verem, eu ainda falo com várias pessoas que conheci nas Olimpíadas Ibero-Americanas, 2014, e continuam a ser dos meus maiores amigos, apesar de não os ver todos os anos, pronto. Vocês vão adorar, não há outra forma de adorar, porque vocês têm uma equipa fantástica atrás de vocês, há os árvores, o professor, a Sónia, coitadinha, ela tem dado trabalho, mas vai estar lá sem vocês, vocês, bebês, ela. Não sei, só tenho mesmo a desejar-vos boa sorte, mas divirtam-se, não se esqueçam de se divertir. Enquanto estiverem a estudar isso, pronto, depois pensem, lá vai ser muito melhor. E pronto, olha, não tenho mais nada a dizer. Vocês vão adorar, é tudo o que eu tenho a dizer. Estamos na rede final. Quero, de facto, agradecer a todos os meus olímpicos, eu continuo a chamá-los meus, peço desculpa a todos os pais e professores. Eu sei que eles só são meus, entre aspas, durante duas semanas, mas eu gosto muito de chamá-los os meus olímpicos. Felicidades, boa sorte para aqueles que vão participar. Felicidades para a continuação da vossa carreira, para aqueles que já participaram e que estão agora a seguir uma vida académica brilhante. Resta-me agradecer a todos os que estiveram aqui, a todos os parceiros, em especial à agência Ciência Viva, que desde a primeira hora apoiou sempre estas Olimpíadas. A Direção-Geral de Educação, que sem eles, sem o Ministério, nós não conseguimos fazer isto. Muito, muito obrigado a todos os professores. Sem vocês se inscreverem nas vossas escolas não há Olimpíadas. Sem vocês motivarem os vossos estudantes não há provas. E para todos os estudantes, muito obrigado por terem concorrido. E qualquer que seja o caminho que vocês vão fazer, que sejam muito felizes nesse caminho. Para os nono, décimo, décimo primeiro, só vos digo é que para o ano há mais. Portanto, não desistam. Agora que já têm este gostinho, avancem, porque normalmente os vencedores de um dos anos, depois no ano seguinte, também acabam por estar sempre nos primeiros lugares. Portanto, não desistam e dediquem-se. E despeço-me todos e convido-os então para um pequeno lanche lá atrás e para os pais deles, para os alunos, venham a ter comigo para falarmos sobre as Olimpíadas de Medicinais de Vila de Mães. Obrigado. Obrigado. Obrigado.